André! Boa noite! Boa noite, André! Mestre, com o carinho, com o caminho, desculpa, da baixa da Selic, podemos ter um rally de final de ano? Sempre pode, mas volto a reforçar, preço é fruto de oferta e demanda. Eu não falo pelo capital na Bolsa, certo? Eu falo por mim. Então, assim, não tem como prever. Sempre tem. Pode ter um rally, pode não ter. Por quê? Porque o mercado, às vezes, casa a visão com o que está acontecendo. Às vezes, não. A gente teve queda de juros duas vezes consecutivas, com queda contínua na Bolsa. Então, assim, preço dos ativos é uma coisa. A operação das empresas, a condição econômica, o macro é outra, completamente diferente. Então, assim, às vezes eles andam casados, muitas vezes não. Então, assim, não tem sem bola de cristal, não tem como saber esse tipo de coisa. Luizão! Boa noite para o professor Cassiano e a todos da turma. E um vinhozinho. Ó, Luizão, hein? Boa noite, Luizão. Sempre super educado. Na sua opinião, a Bolsa está atendendo para um rally de final do ano, eu nem gasto minha cabeça com esse tipo de pensamento. Não sei e para mim pouco importa. O que eu quero é, eventualmente, a tese maturando aquela realidade se imprimindo no preço do ativo e aí a gente liquida e realiza o lucro. Mas a questão de rally de final do ano não é uma coisa que nem passa pela minha cabeça, esse tipo de coisa. E ele continua. Nos seus anos de investimento, isso é comum? Nos meus anos de investimento, é algo que eu não presto atenção. Nunca prestei atenção. É uma baboseira do caramba que tem zero de relevância. Esse tipo de coisa nem passa pela minha cabeça. Rally de final do ano, não rally de final... É aquela coisa que inventam. Eles inventam uma sequência de questões sazonais que não tem o menor sentido. Aí, quando dá errado, eles falam foi frustrada aquela questão. Aí você pega o histórico, foi frustrada metade das vezes. Então, assim, não é nada de... Não é um evento... A galera inventa o evento para poder ficar fazendo matéria e falando, ah, o rally do final do ano, o rally... Isso é um besterol sem tamanho. Eu não tenho... Não tenho como saber como é que os preços vão se comportar porque, basicamente, você está me perguntando se o preço vai subir no final do ano. Nenhuma ideia. Não tenho bola de cristal. Não consigo dizer isso. Mais importante do que isso, isso daí não é... Mas eu não gasto nem segundos no meu dia com esse tipo de besteira. Mas eu não gasto nem segundos no meu dia. Mas eu gasto nem segundos no meu dia. Mas eu gasto nem segundos no meu dia.